O meu nome é Jona Odila e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Hoje em dia existe cada vez mais uma necessidade de maximizar os subprodutos da indústria. Assim, neste sentido, o meu trabalho prende-se com a formulação de novas soluções, baseadas na hidrolase enzimática de proteínas, a partir de subprodutos de origem animal. Este projeto irá permitir o escoamento de subprodutos de uma forma sustentável, sem qualquer prejuízo financeiro e, paralelamente, investigar novas soluções para a aplicação na alimentação animal. Para além disso, poderemos também integrar estes subprodutos no mercado de alto valor, como, por exemplo, o mercado da alimentação, na parte humana, na nutricêutica e também na cosmética. Legenda Adriana Zanotto